Naquela onda Cê brota pra fuder e fumar maconha Me encontra na minha suite particular Chão é sua amiga mais firã Que a gente organiza homenagem à troa Pá que tudo nós te deixa tonta Mano a mente nós te mete mais Para de falar essa mina é sonsa Tô na base tá com o novo mar Sentindo seu corpo esquentando meu Sentindo seu corpo vem sem se mover Novinha já sobe em cima de mim Sem sentir só a perna tremer Doze anos no meu copo de caba não de carro novo Oh baby girl Te comecei ontem hoje eu te comi vou te comer de novo Tudo bem Precisa que ficar perfeito hoje a noite tá faltando pouco Ok ok Diz pra mim Se eu entrar no quarto o que cê faz baby Se eu ficar de quatro vem devagarinho Pede mini saia e de longe ri Eu gosto quando fala Que eu sou a mais brava Quando eu sinto nossa cara Fala vai ser foda Gosto, gosto, gosto quando fala Que eu sou a mais brava Quando eu sinto nossa cara Fala vai ser, fala vai ser foda Me mostrou tudo em cima da mesa Eu vou te marcar Tava pedindo um tapa Eu tava dando certeza Fala olhando na minha cara Eu tô quase lá Naquela onda Cê brota pra foder e fumar maconha Me encontra na minha suíte particular Chama sua amiga mais piranha Que a gente organiza homenagem atual O que você não vai me dar Como tudo convém Eu sou o homem que sai mais demais Exatamente o que se precisa Seja Jesus